Fala pessoal, a Mix Macro montou o delivery, tá bom? Então você da região sul de São Paulo e de Adema, nós estamos aí fazendo entrega dos nossos produtos via motoboy, tá? Por aplicativo que todo mundo aí já tem no seu celular, tá? Então você agora consegue comprar aí os seus produtos, né? Os produtos aí da Mix Macro, tá? No iFood, como funciona? Você pode entrar na plataforma, no aplicativo, na campo de busca, digitar o nome da loja, tá? E vai aparecer aí o nosso, toda a linha de produtos pra você adquirir. Então você vai comprar, a gente tem aí descontos, nós temos frete grátis, nós temos cupom de desconto pra você. Então além de você receber na sua casa, você ainda vai ter descontos, tá bom? Então você aí que é prestador de serviço, tá na casa do cliente, faltou uma mercadoria, você mesmo pode comprar pelo seu aplicativo, né? Pelo aplicativo aí do iFood ou solicitar aí pro seu cliente comprar e você receber aí no endereço dele, tá bom? Então pensando na facilidade do dia a dia, a Mix Macro criou o seu delivery, tá bom? Nós estamos atendendo aí, então, zona sul de São Paulo inteira e diadema. Então tá precisando de dobradiça, tá precisando de pistão, rodízio, corrediça de gaveta, tá? Toda essa linha de acessórios de móveis, parafusos, buchas, suporte de televisões, coisa de emergência, resistência de chuveiro, disjuntores, conexões, quebrou? É só pedir, não precisa sair de casa que a gente vai levar aí pra sua casa, tá? A gente faz essa entrega aí pra você. Então fique atento. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? De acesso direto pra você aí acessar. Ou você pode tá fazendo isso daí, digitando na barra de busca o nome da loja. Só digitar Mix Macro. Você vai encontrar aí a nossa loja, tá bom? Com cupons de desconto e a entrega aí, como vocês sabem, bem rápida, tá bom? Então faça isso. Essa é a novidade aí que a Mix Macro tem. A Mix Macro montou, está ainda cadastrando os produtos, tá bom? Lá dentro da plataforma, né? Porque nem todos os produtos o Motoboy vai poder levar. Mas a gente tá fazendo aí o cadastro. Estamos trabalhando aí pra tentar colocar o maior número de produtos aí na loja. Então se você não conhece a Mix Macro, a gente trabalha com hidráulica, ferramentas, parafusos, buchas, acessórios de móveis. Tudo que você precisa pra poder instalar aí os seus móveis e reformar um móvel do zero, você vai encontrar aqui na nossa loja, tá? A gente tá aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100. Tá? Loja de ferragens aqui, ferramentas de interlagos. E temos essa novidade aí pra você. A gente pode enviar o produto pra você, tá? Se não encontrar, aqui embaixo a gente tem aí o nosso WhatsApp. Você pode também mandar mensagem, dizer qual produto que tá precisando e não tá encontrando no aplicativo. Tá? Nós cadastramos esse produto também, né? Nós aí passamos aí com prioridade, cadastramos esse produto pra você receber na sua casa. Como eu falei, são 4 mil itens, nós estamos aí cadastrando aqueles que é mais emergencial. Mas se você tá procurando, precisando de algum item nosso e quer receber aí pelo delivery, tá? Eu vou deixar aí o contato pra você chamar a gente aí e fazer essa entrega, tá? Essa é a novidade da Mix Macro, tá bom? A gente implantou aí recentemente essa nova modalidade de entrega, tá? Então nós temos aí tanto a transportadora pra fora de São Paulo e agora com essa novidade na região sul e de Adema. Então espero aí vocês, pedido de vocês. Já tem brocas, tem lâmpadas, tem resistências, tem ali as que eu tô olhando ali, as extensões, tá? Conexões, cola de cano, fita isolante, terminais, disjuntores, tudo isso que às vezes quebra e você não pode sair ou quebrou de madrugada e você quer receber de manhã. Você pode fazer o agendamento também, você pode comprar de madrugada pra receber aí de manhã, né? A partir das 8 horas aí você pode tá programando a entrega, o recebimento aí na sua casa, tá bom? Então é isso, controle, né? A pilha ali de controle remoto, às vezes controle remoto aí do portão ou do alarme da moto acabou, né? Parou na madrugada, você quer receber de manhã, você vai poder pedir aí no delivery, tá bom? Então peça aí o nosso delivery aí por essa plataforma que ela vai tá dando descontos aí pra você receber na sua casa, tá bom? Então essa é a novidade aí da Mix Macro Ferragens e Ferramentas.